Hoje tem demais, o povo tem demais e reclama. Eu mesmo, quando era menino, eu só comia maçã se tivesse doente. Aí eu dizia, mãe, eu tô com febre, dá pra arranjar uma maçã? Hoje em dia é iogurte. Iogurte com não sei quanto, o Lato de Tobacil. Eu sei lá que o Lato de Tobacil sabe pra quem é essa porra. O Lato de Tobacil sabe pra quem é essa porra? O Lato de Tobacil sabe pra quem é essa porra? Aí em casa, três tipos de iogurte, não sei o que, suco de todo jeito, bolinho, bolacha e os netos da gente. Nossa senhora. E eu fico olhando e digo, ai, Jesus. Eu me lembro lá em casa, quando eu chegava na hora do almoço, mãe, eu não gosto de nada, você acerta, quando der fome, você come, eu tava dentro do fogão. Dá três horas que as vermes já tinham comido, o resto de tirado na barriga, com essa roa, pra ficar dentro do forno do fogão. Feijão com farinha duro de cortar de talhadeira.